Nós optamos pelo metrô porque entendemos que, além de termos uma boa rede de transporte coletivo em ônibus, além de termos lotações de excelente qualidade, o grande problema é que cada dia mais, mais automóveis estão indo para as ruas das nossas cidades. Isso está tornando o transporte cada vez mais lento e, naturalmente, o transporte em superfície está ficando cada vez mais difícil de ser realizado. Então, pensamos no metrô porque ele vai sair da superfície, vai para, literalmente, debaixo da terra, vai ter maior rapidez, vai fazer a conexão com os ônibus, vai fazer a conexão com as lotações, permitindo que as pessoas possam se deslocar com maior rapidez e maior segurança na cidade. Por isso, a nossa opção pelo metrô.